No final de uma luta maluca que valia sua sobrevivência no UFC, Johnny Walker acabou respirando aliviado. Após duas derrotas seguidas, o cara disse que identificou dois problemas na sua carreira e decidiu corrigi-los. Um, fim de festas e distrações, foco total nos treinos. Pra isso, Johnny firmou base em Dublin, Irlanda, se internou na SBD de John Kavanagh e Conor McGregor. Golaço, porque é lá que ele se sente bem. O outro ponto já acho questionável. Johnny considera que o ato de esperar que engloba medir distância, estudar as intenções do adversário, etc, é um erro pra ele. Ele quer ser sempre o primeiro, agressivo, partir pra cima. E verdade seja dita, esse jeitão funcionou muito bem nas suas três primeiras lutas no UFC. Acontece que hoje essa pressa quase lhe custou o emprego, porque ele avançou no super-homem Ryan Spann com um chute frontal alto, baixou a guarda e engoliu um pesadíssimo cruzado de canhota. O brasileiro conseguiu sobreviver, foi pra cima de novo, dessa vez engoliu um overhand de esquerda, outro knockdown e dessa vez caiu feio, estranho. E aí, o que o brilhante Ryan Spann fez depois de quase nocautear em pé duas vezes e insistiu no que tava dando certo? Não. Mudou de nível e entrou em queda contra a grade quando o Johnny Walker tentava levantar. Em questão de segundos, quando tentava mexer, mover a base pesada do adversário, levou três ou quatro cotoveladas legais na têmpora e caiu desacordado. Inclusive lembrou muito quando o Travis Brown, maridão de Ronda Rousey, apagou da exata mesma forma o Josh Barnes no UFC 168, que abrigou Anderson Silva vs Chris Wiseman 2. Então o troféu Anthony Johnson ou Alexander Volkov de gameplan vai sim para o Ryan Spann, cujo QI de luta lhe custou a invencibilidade em cinco lutas no Ultimate. Walker então, que comemorou o meditando à la Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund, tira um caminhão das costas com o resultado. Agora, se o Carioca evoluiu ou não, tecnicamente da sua última vitória pra cá, sinceramente não dá pra avaliar. Porque essa luta foi uma verdadeira montanha-russa em que ele passou boa parte dos 2 minutos e 43 segundos no automático, em modo sobrevivência. John Jones até comentou o seguinte no Twitter, abre aspas, Bela briga de bar, irmão. Mas o principal é que ele defende a 11ª posição no ranking, barrando o avanço do Ryan Spann, que era o 12º. Na sequência, acho que Johnny poderia acabar servido com Volkan Özdemir, e explico o porquê. Bem ou mal, o brasileiro entrega entretenimento. Suas lutas nunca são monótonas. Pelo contrário, ganhando ou perdendo é adrenalina na veia. Seu vizinho no ranking, Misha Circo 9, agora é companheiro de treinos na SBG Island, sendo que eles já lutaram também. Aí tem o Anthony Smith, que vai voltar pro peso médio, e o ucraniano Nikita Krylov, que o venceu recentemente. Na sequência, já aparece o Özdemir, que é o 7º na lista e vem de derrota pesada por nocaute pro Giro e pro Shaska. Precisa se reerguer. Johnny pelo menos ganha um tempo precioso pra poder soltar o jogo nas próximas rodadas sem estar com a corda no pescoço. Já disse e repito, com essa capacidade atlética e apenas 28 anos, ele ainda tem uma boa margem pra progredir. Claro, precisa se cercar de pessoas boas, botar a cabeça no lugar e absorver as ideias corretas. Sinceramente, acho que o fato de todo aquele oba-oba ter ficado pra trás vai até fazer bem pra ele. Não dizem por aí que a expectativa é a mãe das frustrações? Então, com os pés no chão, é que se caminha pra mais longe. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa sobrevida que ganhou o Johnny Walker? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje eu também falei sobre a vitória impressionante da Mackenzie Derne. E ontem falei sobre as vitórias de Kobe Covington. Vitórias, não, os amassos de Kobe Covington e Hansat Kimaev. Vocês conferem os links clicando aqui do lado e aqui em cima também. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.